Nesse período de dificuldade financeira, passou para a sua cabeça, bicho, eu vou parar. Sim. E se passou, quem foi a pessoa que disse não? Vamos. Eu passei, nessa questão de dificuldade financeira, estava tudo indo bem, dentro do controle, até 2009. Faltava um ano para eu terminar o curso. Final, né? Final, reta final do curso. E aí, tive um incidente, meu pai tinha um restaurante, né? E estava fazendo essas obras da BR, da duplicação da BR, e o restaurante Zabou. Não sei se você lembra. O restaurante Zabou, a gente estava embaixo, graças a Deus, a gente da família, ninguém. Teve danos graves, né? A estrutura que danificou toda. E aí, eu passei um bom tempo sem ter a condição de honrar com a mensalidade da universidade. E aí, nesses momentos, eu pensei, tipo... Mesmo faltando um ano... Mesmo faltando um ano, tipo, era o ano determinante. Foi justamente um ano antes que aconteceu. Em abril de 2009. E aí, fiquei aquele monte de meses para poder renovar, pagar tudo, renovar e começar o período do... O outro período, né? Da faculdade. E eu não tinha, assim, perspectiva. Meu pai perdeu tudo. Teve que recomeçar do zero. Meus pais, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalhavam... Sempre trabalharam juntos. E aí, quem me estendeu a mão foi justamente o advogado que... O casal de advogados que me deu a primeira oportunidade. Foi eles. Quando eu cheguei para contar a eles... Eu sempre vinha da universidade. Onde está aqui é testemunha. Eu vinha, eita, não vou conseguir mais. Eu acho que hoje foi o último dia que eu estou indo. E aí... E é uma sensação muito ruim. Porque eu passei por essa sensação também de chegar na faculdade e dizer... Pô, hoje é o meu último dia, eu não vou voltar mais. É. E aí, eu cheguei para contar para ele, né? Eu disse... O meu emprego dependia da minha formação. Exato. E aí, eu cheguei para contar para ele... Doutor Silvio e doutora Vera, o nome deles. E cheguei para contar para eles. E aí, ele chamou a esposa dele. Dizendo, vem aqui, Vera, por favor. Aí, entrou na sala e contou a eles. Olha, eu vou ter que trancar o curso. Porque aconteceu tudo isso. Ficaram muito consternados. Eles disseram... Você precisa de quanto para poder... Parece história de novela, né? Parece história de novela. Foi, mas foi assim. Você precisa de quanto para poder quitar a faculdade? Aí, eu disse o valor que era na época. E eles me emprestaram dinheiro. Para eu descontar de 200, 300 reais. Da forma que pudesse. Da forma que eu podia. E aí, eu fiquei com eles trabalhando. Aí, formei. Em 2010, eu formei. No final de 2011, eu passei na UAB. E continuei trabalhando com eles. Até 2012. Até acho que final de 2012, né, Uni? É, meados de 2012. Porque ele passou no concurso. E foi morar no estado da Bahia. E aí, a gente já estava casado e fomos juntos para lá. Mas, é... E aí, gente? Não há glória sem sacrifício. É verdade. É muito bacana, né? O quanto a presença de Deus está nas pessoas que têm resultado, né? Verdade. É interessante demais. Sempre eu vejo as pessoas... A gente segue muito empresários, empreendedores, né? O quanto essas pessoas colocam Deus na frente. E Deus sempre... A pessoa, a gente não sabe... Não sabe como vai ser, né? Como vai ser. A gente só vai lá, abraça a oportunidade que Deus colocou. Agradece a Ele todos os dias. Como eu faço agradecer a Ele todos os dias. Às vezes, havia dificuldade. Mas, é que não é essa, né? Não há... Como é a frase? Glória sem sacrifício. Glória sem sacrifício. É verdade. Isso é interessante demais. Para você ver, né? Às vezes, no momento que cai o teto... Eu lembro do... Do acidente. Da notícia, né? Em se chegando. E a pessoa... Eu acho que passou um filme na cabeça. Meu Deus, acabou tudo agora. Era o trabalho da gente. É. Tinha que fazer tudo de novo. Estou fazendo faculdade. Era o último ano. Era. O último ano. Era. Era. Foi meados de 2009. Eu terminava no final de 2010. Olha só. Faltava um ano e meio, eu acho. Um ano e meio para finalizar. E a pessoa precisa jogar tudo para cima. Tipo, e agora? Como vai ser? Como é que eu vou fazer, né? Aí Deus faz. Mas aí... É. Eu vou colocar pessoas na tua vida que vai te ajudar. Então, não vai sozinho, não. Exatamente. E eu digo isso por quê? Porque, às vezes, pode ter alguém em casa que... Sempre tem, Eliana. Sempre tem. Que não está com essa visão ainda do que vai acontecer. Hoje, eu posso dizer isso a vocês aqui. Porque eu já vivenciei tudo. Eu já estou num padrão diferente. Num ciclo de vida diferente. Mas lá, eu não enxergava. Eu dizia, meu Deus, minha visão está turva. Eu não consigo ver em que isso vai dar. Eu não consigo ver o próximo passo. Mas aí, a gente tem que confiar e entregar. Como você disse, eu confiei. Sempre confiei. E sempre entreguei. E sempre fiz a minha parte também. É um ponto muito importante. Eu fiz a minha parte de compromisso. Então, eu tinha compromisso com o meu trabalho. Eu era responsável. Por isso que também o meu chefe me honrou ali. De dizer, não, eu vou te ajudar. Porque ele via o meu esforço. Eles viam o meu esforço. De querer fazer dar certo. Então, eu honrava ele também no trabalho. Com os clientes. Fazia o melhor possível. Para entregar um melhor atendimento para ele. Você trabalha sozinha? Hoje, sim. Não, na época com eles tinha mais? Tinha mais advogados. Tinha dois advogados. E entrou eu e minha colega Juliette como estagiárias. Nós começamos lá como estagiárias e saímos como advogadas. Não era Juliette do BBB, não. É, não. Juliette Fernandes. Mas alguns chamavam de babão, de puxar saco. Ou não tinha isso lá, não? Não, não. Eram extremamente profissionais. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem jovens que estão no trabalho aí agora. E uns tem esse pensamento. E outros tem medo desse pensamento. Que é, ah, eu vou me dedicar nessa empresa nada. Senão o pessoal vai ficar me chamando de babão. De puxar saco. Ou os que falam isso. Deixa de ser beijo. Tu fica se dedicando, se entregando. Fazendo além, passando do horário. Às vezes fazendo além do que o cara te pediu. E tu fica aí. Primeiro tu vai levar um pé na bunda. Deixa de ser beijo. Tu é babão demais. Aí começa aquela sorasa e tal. E acaba desestimulando. Só que aquelas pessoas que são os mais esforçados, interessados. Aquelas pessoas que se dedicam mais. São que se tornam os chefes. Os encarregados. Os supervisores. Os diretores. Por que? São as pessoas que estão focadas em resolver os problemas da empresa. Tratam a empresa como se ela fosse sua. Sua. Verdade. E as pessoas veem isso. Naquele momento você não imaginava que os seus patrões fossem lhe ajudar. Imaginava isso? Não. Não imaginava. Mas sua dedicação, seu empenho. Fez com que o patrão goste de ver funcionários dedicados. Pessoas empenhadas. E quando ele vê uma pessoa que ele quer mais. Que quer ter um resultado ainda maior. Quer crescer muito. Eles ajudam. Essa é a visão do empresário. Isso é importante demais. Você ter essa vontade. Como a nossa entrevistada aqui. A Ediana. De fazer a sua parte. Faça a sua parte. Que Deus vai te honrar. Entrega o teu melhor. Se dedica. Faz o que tem que ser feito. E um pouco mais. Trata a empresa como se ela fosse sua. Isso eu digo para você. Que está ingressando no mercado de trabalho agora. Ou que está indo para uma entrevista de emprego. Entenda que quando você entrar nessa empresa. Ah Jonas. Mas não deu certo. Beleza. Você carregou uma bagagem gigantesca. Porque a partir do momento. Antes. Eu tenho muito isso comigo. Que você entra numa empresa. E trata ela como se fosse sua. Você começa a fazer coisas. Que outros não fazem. E nesse momento. Você começa a ter uma bagagem de conhecimento. Muito maior. Às vezes é um algo a mais. Que você faz ali na empresa. Que te dá um insight. Opa. Espera aí. Isso aqui. Pode me dar um resultado. Muito grande lá na frente. Então. Trabalhe na empresa como se ela fosse sua. Se dedique. Que as pessoas vão te honrar. Quem não. O empresário não gosta de profissional. Que não quer nada com a vida. Profissional que não está nem aí. Quando dá. A larga de 5 horas. Quando dá 10 para 5. Eita. Já está perto da hora de largar. Já fica ali. Já para tudo. Já trava tudo. Não está focado com o resultado. É extremamente pontual ao chegar. E extremamente pontual ao sair. E tem aqueles que chegam atrasados. E querem sair cedo. Também. Tem demais nas empresas hoje. Então você. Tenha muito isso na sua cabeça. Eu preciso entregar o melhor. Porque isso aqui vai trazer um resultado. Ainda maior para mim. Embora venha as atribulações. Mas você tem que estar preparado. Porque depois vai vir a bonança. Então você tem que estar aqui. Então você tem que estar aqui. Obrigado.